Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga apenas 10 reais. Na Legítima Super 10 tem Minilol por apenas 10 reais, só 10 reais. O dia das crianças está chegando e a garotada vai à loucura, porque na Legítima Super 10 você escolhe o que quiser e paga apenas 10 reais. Aqui é preço único, na Legítima Super 10 tem Mini Mesa de Snooker para a garotada por apenas 10 reais, só 10 reais. E tem muito mais, na Legítima Super 10 tem calçados, tem confecções, na Legítima Super 10 tem ferramentas e um mundo de opções para você presentear a quem você tanto gosta pelo preço único de 10 reais. Na Legítima Super 10 tem boneca para o dia das crianças por apenas 10 reais, só 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10, afinal de contas, na Legítima Super 10 é um mundo de opções para você pelo preço único de 10 reais. A Legítima Super 10 é em Joinville, bem no centro, na Doutor João Corim número 125. Aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto pelo preço único de 10 reais. Legítima Super 10 é em Joinville, bem no centro, na Legítima Super 10, afinal de contas, 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 na Legítima Super 10. Tchau.